Quando tudo não der mais certo, não se desespere. Deus proverá para você uma solução. Quando estiveres triste, olhe para o céu. E clame ao Senhor, que Ele te ouvirá. Os seus problemas não são maiores do que eu. Eu sou fiel e te ajudarei, filho meu. Se tiveres vontade de chorar. Chore, vai aliviar a alma. Jamais deixe que a tristeza tome conta de você. Venha com ânimo, eu sou contigo. Ouvir o seu gemido e o seu clamor. Quando raste a mim, eu te responderei. Não temas, não desista, vai em frente. Que eu te ajudarei. Os seus problemas não são maiores do que eu. Eu sou fiel e te ajudarei, filho meu. Se tiveres vontade de chorar. Chore, vai aliviar a alma. Jamais deixe que a tristeza tome conta de você. Eu sou fiel e te ajudarei, filho meu. Venha com ânimo, eu sou contigo. Os seus problemas não são maiores do que eu. Eu sou fiel e te ajudarei, filho meu. Se tiveres vontade de chorar. Se tiveres vontade de chorar. Chore, vai aliviar a alma. Jamais deixe que a tristeza tome conta de você. Venha com ânimo, eu sou contigo. Venha com ânimo, eu sou contigo. Eu sou contigo, meu filho.